Olha só, esse importante relato da Andrea nos dá uma noção da rotina e também dos desafios enfrentados pelas vítimas dos transtornos alimentares que afetam, prestem atenção nesses números, 70 milhões de pessoas no mundo e 10 milhões delas apenas aqui no Brasil. Por isso, doutor, conta pra gente o que é considerado um distúrbio alimentar. O distúrbio alimentar ou transtorno alimentar são alterações na forma como você come todo dia e essas alterações, essas irregularidades é que causam problemas de saúde, tanto pro físico como pra nossa mente. E é muito difícil, às vezes, as pessoas que têm esses transtornos, diagnosticarem, saberem qual é o tratamento e se autoconhecer, como a Andrea acabou de falar. É porque ela fala assim, eu tenho sentido isso daqui, eu pedi pro meu médico pedir ajuda. Ela vem pedindo ajuda diariamente pra poder ter esse controle. Exato, e se nós formos pesquisar na literatura médica o porquê que acontece isso, nós vamos ver que tem várias causas, como os problemas familiares, alguns traumas, mas principalmente causas biológicas, causas do nosso organismo. Vamos dar uma olhadinha? Dentro do nosso cérebro, nós temos uma explicação biológica pra esses transtornos, que é o distúrbio do metabolismo dos neurotransmissores, como por exemplo, a serotonina, que é o hormônio que controla o nosso comportamento, inclusive alimentar. Então, quando eu tenho essa substância no cérebro normal, eu tô bem, eu paro, sei a hora que eu como, a hora que não, mas subitamente cai na corrente sanguínea esses hormônios, diminui esses neurotransmissores, e aí começa a acontecer vários problemas, inclusive um desequilíbrio das glândulas suprarrenais, que são as glândulas que ficam em cima do rim, tá vendo? Tem duas glândulas, esquerda e direita, suprarrenal, que libera noradrenalina, adrenalina, glucagon, que são hormônios também responsáveis pelo meu comportamento alimentar. Agora, doutor, quais os distúrbios, então, alimentares mais comuns? Tem vários distúrbios alimentares, mas os mais frequentes, os mais importantes, anorexia, dá mais em mulheres, e é um distúrbio que acontece, a pessoa não come, ela não come, não é que tem fome, não tem fome, então ela não come mesmo. Já diferente da bulimia, a bulimia é um outro transtorno alimentar, que a pessoa come, 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 sente culpa, põe o dedo na garganta, vomita, toma laxativo, toma diurético, tem culpa, então, é um outro transtorno. E, finalmente, nós temos a compulsão alimentar, que é o caso da Andrea, que a pessoa começa a comer, não para mais, tem vários gatilhos. É importante lembrar que tanto a anorexia como a bulimia acontecem 10 vezes mais nas mulheres do que os homens, e que tanto a mãe, a mãe que tem anorexia e bulimia, tem chance de passar isso para os filhos 50% até 70% das vezes. E a compulsão alimentar é igual em homens e mulheres. Bom, já que nós temos aqui três problemas de saúde muito complexos e perigosos, eu queria que o senhor começasse falando sobre anorexia. Como é que a gente sabe que alguém tem anorexia? Porque ela está muito magra? É verdade. Esse seria o primeiro ponto a ser observado? Tanto é, Ana Hickman, que a anorexia, quem tem, tem um outro problema chamado desmorfismo, que não aceita o corpo. Ela não consegue visualizar o corpo como é. Então, ela está magrinha, mas é no espelho, ela está obesa. Ela se acha gorda, né? Ela se acha gorda. E isso traz uma série de comportamentos que nós temos que ficar atentos. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Como é que se comporta isso para você que é pai, mãe, amigo? Refeições rápidas, demais. Às vezes nem come, nem senta na mesa. Come uma azeitona, já sai da mesa. Oh, meu Deus. Então, fiquem atentos a isso. Segunda coisa, evita fazer uma refeição com a família. Sempre dá uma desculpa que tem uma videochamada, que tem que estudar, que tem que sair de casa, por quê? Para não comer com a família. O isolamento social é uma consequência, porque ela não quer ou ele não quer que vejam que ela está muito magra ou ela não quer comer com as outras pessoas também. E essas atitudes são muito influenciáveis também na rede social. Então, você que fica na rede social toda hora querendo ser igual àquela modelo, igual àquela bailarina, tome cuidado, porque não é assim. Antes eram as modelos de bailarina, mas agora eu vejo muito uma coisa de mulheres, principalmente da alta classe social, que cada vez mais mostram esse corpo magro e mostram como chegar a esse resultado. Isso é muito perigoso. As próprias influenciadoras hoje em dia, né? Sim, então precisa tomar muito cuidado com as redes sociais. Agora, doutor, se a pessoa, por exemplo, não aceita ou ela não percebe que ela está com anorexia, o que pode acontecer com ela? A anorexia é um quadro grave porque você não alimentando o seu corpo e não tomando líquido, olha as principais consequências que você pode ter. Em primeiro lugar, o ciclo menstrual irregular ou até não menstrua. E isso traz para o corpo uma série de problemas. Um deles, a osteoporose. Os nossos ossos ficam bem porosos, podem até fraturar. É exagero? Não é exagero, porque essa é a realidade. Além disso, desmaios frequentes, porque tem hipoglicemia, o açúcar cai no sangue, você não se alimenta, pode ir para o hospital, inclusive com insuficiência renal, porque os rins não funcionam. Tudo começa a parar. Podendo levar, inclusive, a parada cardíaca. Meu Deus. Tem óbitos relacionados à anorexia. Tomem cuidado, porque o nosso organismo sente muito a falta da água e de alimentos. O doutor Sproes, ele já explicou tudo sobre anorexia, e agora a gente vai aprender mais sobre bulimia. Gente, a bulimia, por exemplo, doutor, ela é difícil de diagnosticar? Não, ela não é difícil de diagnosticar. A gente tem que identificar o mais rápido possível, porque aqui tem um exemplo de uma pessoa que tem bulimia, que tem também desmorfismo, que não vê o corpo como é, então aqui ela tem que tomar alguma conduta. E o que geralmente as pessoas fazem que tem bulimia? Comem compulsivamente, imediatamente tem uma culpa muito grande daquilo que comeu, provoca vômitos, ou exercício físico em excesso, quatro, cinco horas, sem parar, uso de laxantes, diuréticos, volta aqui, come tudo outra vez, volta, e esse ciclo ele é renovável várias vezes por dia. Meu Deus! Então é um perigo, porque põe a vida em risco, porque não sabe, ela não vê essas coisas, então a gente tem que falar sobre isso aí. Nossa, agora, quais são as complicações que a bulimia traz para a vida de uma pessoa? Como essa pessoa come e provoca vômitos, etc., vamos dar uma olhadinha no corpo como fica. Vamos lá. Quais são os principais sinais? Esofagite. Por quê? Porque o ácido passa toda hora no esôfago. Ela está vomitando toda hora. Isso inflama, dá ferida no esôfago. Isso é muito sério. Número dois, cárie nos dentes. Toda hora tem cárie. Por quê? Porque o ácido do estômago, o vômito, fica na boca, e muitas vezes não dá tempo de lavar a boca. Terceiro lugar, inflamação da língua, da base da língua, da faringe e até das cordas vocais. A pessoa que tem bulimia pode ficar roca a maior parte do tempo. E, além disso, os problemas gastrointestinais, como úlcera de estômago, úlcera de esôfago, síndrome do colo irritável, a pessoa não vai ao banheiro, então, se ela não vai ao banheiro, ela toma mais laxantes ainda. Então, precisa tomar muito... Tudo fica uma confusão e ela só piora. E ela vai falar com você, tem aquele hálito, os dentes todos manchados, a língua toda saborrada, então, precisa tomar muito cuidado. Por isso que esse assunto é tão importante, né, doutor? Muito importante, é verdade. Agora, a gente vai falar sobre compulsão alimentar. Como que a gente sabe que, de fato, a pessoa que está comendo muito, ela tem uma doença? Boa pergunta. Como a gente viu agora, a Andréia falando, que ela tem um distúrbio de compulsão, o comedor compulsivo é aquele que senta na mesa e não sai mais. Ele come o dia inteiro. Por quê? É uma ingestão descontrolada, come de tudo, não tem um alimento certo. Come sem apetite e quase sem mastigar. Coloca na boca e já engole? Já engole. E qual é o gatilho aqui? É a ansiedade, como está escrito aqui. Come para se livrar da ansiedade. E, finalmente, tem o sentimento de culpa. Tem o sentimento de culpa, aí faz o quê? Vamos comer mais um pouquinho porque eu estou culpado. E aí vai melhorando, vai melhorando, e aí para de comer. Mas isso é direto. E quais são as principais complicações que a gente vê quem tem compulsão? Vamos dar uma olhadinha. Como a gente come, como a pessoa come o dia inteiro, o que acontece? A obesidade. Então, nunca foi obesa, agora começa a ser obesa e é difícil depois de emagrecer, né? Então, mantém o quadro de obesidade. Segundo lugar, diabetes. Diabetes tipo 2, ou diabetes do adulto, induzido pelo aumento do peso, induzido pela quantidade de alimento que come. Hipertensão arterial. Essa hipertensão arterial, como obesidade, tem que ser tratada com medicamentos. Tratamento, senão vai pegar o coração, o cérebro, etc. E problemas articulares, joelho, quadril, ombro, secundário ao excesso de peso. Então, quando a gente fala em compulsão, a gente tem que lembrar que é um distúrbio, é um transtorno, e tem que ser encarado como tal para a gente tratar, cuidar disso aí. Bom, a gente vai falar já já de tratamentos, mas para entender um pouquinho sobre o comedor compulsivo. Isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, doutor? Isso pode acontecer em qualquer momento, mas geralmente é deflagrado em situações de ansiedade. Então, por isso que a gente encara quem tem transtorno alimentar com uma pessoa que tem tanto problema de saúde física como saúde mental. E a gente tem que tratar isso aí, porque não é brincadeira. Agora, como é que eu trato a compulsão alimentar? Geralmente, o tratamento, Ana Hickman, desses transtornos que eu falei todos, como anorexia, bulimia e o excesso de comida, a gente começa com medicamentos, que podem ser, como a Andrea falou, antidepressivos, podem ser remédios para ansiedade também, e medicamentos que atuam no comportamento humano. Além disso, o que eu faço? Psicoterapia é fundamental. com a psicoterapia, é chamada TCC, cognitivo-comportamental, onde vai colocar a pessoa naquele lugar que ela precisa ouvir e simular uma situação. Isso aí é muito importante. Terceiro lugar, atividade física, mas com orientação. Para não exagerar também, porque a gente viu aqui que é um dos problemas que a gente tem naquela colunia do meio junto com a bulimia. E tem que ter orientação para bloquear você. Falar, opa, chega, já fez aí, tá bom. E, finalmente, mudanças no estilo de vida. Você viajar com a família, participar dos momentos, se alimentar naturalmente, fazer o almoço em família, fazer o almoço em família e não sair correndo. Então, gente, é muito importante para vocês entenderem esses transtornos para cuidar disso aí, né? Tá vendo? Isso pode acontecer com qualquer um da sua família, qualquer um da sua casa. É importante a gente ter esse conhecimento. É importante ter um médico como o doutor Antônio Espréstia para nos dar essa consulta, essa aula social. Obrigada, doutor. É um prazer, menina. Você está dando uma aula maravilhosa. É uma honra para mim. Obrigado. Obrigada. Obrigado.